7h37, voltamos a falar ao vivo da interrupção do trânsito nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói devido a um acidente envolvendo uma embarcação de grande porte que por volta das 6h18 da noite se chocou contra um dos pilares da Ponte Rio-Niterói. São imagens ao vivo do Globocop mostrando o trânsito interrompido exatamente numa das vias de acesso à Ponte Rio-Niterói. O trânsito está fechado, como disse, nos dois sentidos e há reflexos desse trânsito. Na Avenida Brasil, na Linha Vermelha, na Linha Amarela, na BR-101, eu estou recebendo aqui informações do Centro de Operações do Rio de Janeiro reportando as primeiras apurações sobre este acidente. Um navio ancorado na Baía de Guanabara, abandonado, não resistiu ao vento forte que rompeu a ligação do navio com a âncora. Ele foi, portanto, arrastado pela pressão do vento em direção à ponte. Vamos rever a imagem flagrada por um motorista do momento exato do choque desse navio com a ponte. Agora à tarde, o motorista se assustou com a proximidade do navio. Você vê, bateu, ele perdeu até o controle da câmera. Esse é o pilar que se chocou, foi abalroado pela embarcação. Não é um navio petroleiro, não tem essas características, parece ser um transportador de minério ou de grãos. O que aconteceu? Por segurança, a Polícia Rodoviária Federal e a empresa que opera a ponte determinaram a interrupção do tráfego para que peritos pudessem verificar se há algum abalo estrutural que represente risco para os motoristas. Vamos lá. Estão circulando nas redes sociais imagens que mostram o navio na parte de baixo da ponte, que a gente estava mostrando agora há pouco. Esse é o momento em que um dos reborcadores estão retirando o barco que estava à deriva do local. A informação de momento é que essa embarcação tem o nome de São Luís e que está ancorada à embarcação há pelo menos seis anos. Na Baía de Guanabara seria um graneleiro. Eu dei essa opinião aqui. De fato, é um transportador de grãos. É inacreditável que na Baía de Guanabara um navio esteja ancorado por seis anos, abandonado provavelmente em condições não adequadas de ancoragem, porque um vento forte não deveria ter o poder de romper a ligação do navio com a âncora e puxá-lo até a ponte. Haverá responsáveis. É bom que essa empresa esteja no seguro, porque isso prejudicou e está prejudicando demais as rotinas da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói e da região metropolitana. Lembrando, qual é o protocolo? Navios de grande porte, quando precisam fazer a navegação dentro da Baía de Guanabara, pedem permissão. Capitania dos Portos precisa ter um mestre a raiz, experiente, num rebocador. Ele conhece as rotas que levam o navio até o porto. Neste caso, o navio abandonado na Baía de Guanabara, causando um imenso prejuízo à cidade. E aí não é só os responsáveis pela empresa desse navio. Os órgãos de fiscalização têm que ter checagem das condições de ancoragem, quem está fundiado na Baía de Guanabara não pode virar um museu a céu aberto sem que ninguém saiba direito em que condições essa embarcação se encontra. Estamos vendo o Globocop ao vivo, 7h42, véspera do feriado de 15 de novembro, o feriado da República, muita gente surpreendida pela interrupção do trânsito na ponte Rio-Niterói nos dois sentidos. E não há nenhuma previsão de quando a ponte restabeleça o tráfego normal. Precisa checar as condições estruturais do Pilar, que foi abalroado pela embarcação São Luís, que durante seis anos ficou ancorada, parada, sem função, na Baía de Guanabara. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens feitas logo depois do choque, antes do fechamento da Via. Tem imagens circulando nas redes sociais, muita gente fez flagrantes, né? Você vê o tempo ruim, tempo fechado, chuva, relâmpago e o vento. E este trambolho, me permitam dizer, ele não deveria estar à deriva, há responsáveis e os órgãos de fiscalização precisam responder por que que este acidente aconteceu. É outra imagem comum, o Globocop está sobrevando a ponte, mas a ponte está apagada. A ponte está sem iluminação, provavelmente, vamos fazer aqui uma especulação de uma possibilidade, esses peritos precisam ter o foco total na estrutura, precisa ter a atenção dos mínimos detalhes da estrutura da ponte. Provavelmente, é uma hipótese, a iluminação pode atrapalhar. Está aí o vão central sem movimento, é outra imagem incomum. A ponte foi inaugurada em 1974, sempre teve um movimento intenso e crescente. Véspera do feriado do dia 15, obviamente, não é a imagem que combina com esse momento. Temos agora a confirmação de que o navio São Luís, responsável por esse acidente, foi retirado das proximidades da ponte. Ele não está mais por perto. Agora, dos dois lados da Baía de Guanabara, todas as artérias, todas as vias importantes que fazem a conexão com a ponte da Rio Niterói, estão colapsadas. Você vê quantos navios fundeados na Baía, essa é uma questão antiga, precisa ter um inventário dessas embarcações, o que elas estão fazendo aí e que riscos elas representam, não só em relação a ficar à deriva, mas vazamento de óleo, pode afundar por corrosão ou qualquer outro problema. É impressionante. Aí você vê os dois rebocadores que estão encarregados de fazer o transporte, empurrar o navio São Luís, é esse daí, para fora da ponte. Essa embarcação é responsável pela interrupção do tráfego nos dois sentidos da ponte de Rio Niterói. Aqueles dois rebocadores afastam o São Luís da ponte. Outra imagem, olha que impressionante, quantas embarcações. Voltamos a ver o momento aqui, que foi filmado, dessa embarcação colada ali, no pilar. Foi uma pancada fortíssima. Os vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram que a ponte tremeu. Não foi trivial. Durante a programação, nós vamos voltar com outras informações sobre a interrupção da ponte Rio-Niterói nos dois sentidos por causa desse acidente. O RJ2 termina aqui. Apesar de tudo isso, eu desejo a você um ótimo feriado de 15 de novembro. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri